Vão matar minha tchutchuca, velho. Minha tchutchuca vai morrer, meu irmão. Vão matar minha piveta, velho. Vai não. Ela tá bem, ela tá bem. Ela tá bem, pô. Ela tem o poder da vagina, caralho. Vaginas power, porra. Resgata esta merda. Eu posso vender, não, mas eu vou resgatar. É meu. Foi quase. Foi quase. Quase. Olha, o Loqueno terminou o tutorial, corno malicioso, caralho. Olha só o meu nome aqui, ó. Pra quem não sabe, esse é o meu ID, foi mal. Eu ia tirar onda, eu esqueci que esse daí era meu, corno malicioso. Eu completei o tutorial, agora eu vou pegar o nível 10. E aí, eu vou pegar o meu ID, foi malicioso, caralho, 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 caralho.